Na raia de número 1, o Arthur Miguel, do estado de Minas Gerais, o Liquelme, que também está na raia 1 ali, do estado do Acre, representando o Pará, na raia de número 2, o Jean Henrique, na raia de número 3, o João Santos, representando o Sergipe, e na raia de número 4, o José Clayson, na raia de número 5, o Caio, o Keirisson, do Amazonas, na raia de número 6, representando o Goiás, na raia de número 7, o Pablo Vinícius, do Piauí, na raia 8, junto com o Matheus Gomes, aqui, do Rio de Janeiro. Essa que é a primeira série. Então vamos ver como vai ser essa prova agora. Só aguardando a autorização. Está valendo, largaram aí os atletas, nessa que é a final dos 800 metros rasos. O Elias está ali, prestando atenção no que está acontecendo. Elias, comenta pra gente aí, está na hora do sprint? Ah, agora é a hora que a gente segura, né? Tem que fazer a passagem do 200 metros primeiro. Você sai daqui da linha do 400 metros e faz uma volta. E agora você vai vendo ele chegando na espacial de 300 metros, para vir fazer a primeira volta e ir para a segunda, onde a gente acelera para a gente chegar com um bom tempo. E você está ouvindo aí o sininho tocado ali pela árbitra? Nicole, o que significa esse sininho? Esse sino aponta para os atletas que é a última volta, então tudo que eles têm é para deixar agora. É a hora final. Elias, já está na hora do sprint? Está faltando aí uns 300 metros? Essa é a hora do sprint final, a hora que o atleta vai para os últimos 200 metros, onde eu e o Joaquim Cruz são excepcionais. É isso, e você está vendo aí uma vantagem aí do atleta? Deixa eu só pegar o número dele aqui para a gente dar a informação certinha. Ele que está aí liderando esses 400 metros, ali em segundo, o atleta de Goiás. Vamos junto com o José Clayson Barbosa de Paiva. O Ceará à frente. Você está vendo o José Clayson do Ceará? Vem para vencer essa primeira série. José Clayson. Vibra, garoto, vibra. Vem para vencer a primeira série. E em segundo ali, o atleta do Rio de Janeiro. Dois minutos, quinze segundos e seis segundos. Do Rio de Janeiro, o garoto Matheus Gomes. E em terceiro ali, o atleta de Goiás, o Matheus Ferreira. Em terceiro lugar, temos aí um atleta. Você está conferindo aí pelo Fotofillings? Para não ter dúvida nenhuma. O Elias, o Elias está ali do lado dele? Pergunta para ele. Qual foi a maior dificuldade na prova? Qual foi a sua maior dificuldade dentro dessa prova de 200 metros? Primeiramente, queria agradecer a Deus que o Fuscelino não estava aqui. Aqui foi uma prova boa, uma prova normal. Eu vim treinando para isso e é só agradecer. Esperar o resultado. Você fez uma prova muito inteligente, né? Você que liderou completamente a prova toda. O que você achou dessa estratégia? O seu treinador pediu para você ou você fez isso da sua cabeça? Eu já não treino isso. Quando é na largada, disparo. Final, último semestre, pique. Pique forte, com força. E é isso. Então, parabéns para você. E é isso.